Braulio, da outra vez você quase não falou, lendo as perguntas do nosso espírito. Estou aqui, deleitando aqui, por favor. Pessoal, falar de educação, que é a sua praia, o pessoal aí te associa muito a essa área da educação. E, assim, o Enem será aplicado neste fim de semana para 8,7 milhões de candidatos. Agora, domingo, eu acho, creio. O Enem não seria o Bolsa Família dos diplomas?